Ouviu aqui no intervalo e agora nós vamos falar sobre economia aqui na cidade de Campinas. Um estudo divulgado pelo SEAD, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, mostra que o PIB, o Produto Interno Bruto da região de Campinas, cresceu 1,2% nos primeiros três meses deste ano. Campinas ocupa a 12ª colocação entre 16 regiões administrativas do estado. No ano passado, o crescimento foi um pouquinho maior no mesmo período, 1,3%. E também a gente tem números nacionais de empregos. Baixou de 10% a taxa de desempregados no país, mas aqui na cidade de Campinas é um pouquinho diferente. Cresceram 20% na região metropolitana, mas Campinas teve queda de 17%. Os números da economia nós vamos analisar agora com o Roberto Brito de Carvalho, economista do Observatório PUC Campinas. Está aqui com a gente, professor Roberto. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, é um prazer falar com vocês novamente. Vamos trocar uma figurinha sobre economia aí. Parece que as coisas não estão muito no rumo certo, né? Exato, né, professor? 1,2% de crescimento do PIB é um crescimento muito tímido, né? É, é um pífio crescimento. É óbvio que é melhor do que qualquer tipo de notícia que nos levasse a pensar sobre um processo de recessão. Mas a grande verdade é que a gente tem uma base em 2021 muito ruim, né? A gente não pode esquecer que em 2021 a gente ainda sofria os grandes efeitos da pandemia do Covid-19, estávamos entrando no processo de vacinação. Então, comparando com o resultado de 2021, isso torna o número ainda ruim, mais ruim, inclusive. Embora seja uma sinalização positiva do ponto de vista da retomada das atividades econômicas. De fato, isso vem acontecendo, em especial no ano de 2022. Nós iniciamos o ano com uma perspectiva muito, muito positiva de uma retomada em níveis maiores da atividade econômica, mas, infelizmente, a gente também teve um repique no primeiro trimestre de 2022, que foi uma retomada de casos de Covid, que inclusive teve algumas alterações. Alguns setores sofreram muito, como é o caso especial dos setores de alimento e bebidas, mais especificamente aqueles vinculados às atividades turísticas, os setores que estavam muito pautados nesses serviços, que são intensos em processos de aglomeração de pessoas, ainda passaram por alguns percalços. A gente pode lembrar, inclusive, aqui, no mês de fevereiro, por exemplo, a prorrogação do carnaval, a gente evitou esse processo de aglomeração, tendo em vista o aumento de casos no início do semestre. De certa forma, isso prejudicou muitas atividades, e, em especial, aquelas que estão vinculadas à área de lazer e entretenimento. É, e turismo também, né, professor? E a gente está falando até março, né? Depois, por exemplo, o carnaval foi realizado só de escolas de samba, né? Não teve, por exemplo, todos aqueles destinos turísticos de quem gosta da festa e de quem não gosta, né? Que, às vezes, aluga uma chácara, vai para um resort, é um feriado que movimenta muito, né? Se a gente, claro que a gente está falando dos dados do SEAD referentes até março, mas se a gente pegar junho, que está terminando hoje, que nós ainda não temos os dados, a tendência é não crescer tanto assim o PIB mais uma vez, professor? É, sem dúvida, né? O segundo trimestre nos preocupa muito mais do que o primeiro, né? Então, era sabido já esses resultados. É importante só lembrar que a dinâmica do carnaval, ela não envolve só um feriado, né? Nós estamos falando muito sobre a indústria criativa e também sobre a economia cultural. Então, para que o evento do carnaval aconteça, embora algumas pessoas não participem, evidentemente, da festa ou da folia, é inevitável que muitos outros setores, muitos outros segmentos, né? Muito comércio, atividade, está envolvida nesse processo. Não só do desfile das escolas de samba, mas na elaboração, na infraestrutura de festividades de grande porte, como a gente está vendo agora nas festas juninas, que para alguns é uma questão efêmera, passageira, de um dia, de uma tarde, ou de um conjunto de finais de semana, mas para muita gente isso já está acontecendo desde março, né? Se a gente olha, por exemplo, a estrutura festiva do Nordeste. Mas olhando para a nossa região e focando a partir do segundo trimestre, ou seja, esse período de abril a junho, nós nos deparamos com situações que no início do ano ainda não estavam no nosso horizonte. E aí a gente tem efeitos gravíssimos na economia, o que de uma certa forma desacelera a atividade econômica de maneira muito relevante. Nós vamos dar destaque aqui ao início da questão geopolítica internacional aqui que nós estamos tratando, que é a guerra da Ucrânia. Então, na verdade, a invasão da Ucrânia pela rua. Isso traz efeitos nefastos a toda a atividade econômica. O mais sentido por todos nós é o aumento do preço dos combustíveis. E isso, de uma certa forma, gera uma incerteza muito grande no mundo. E o Brasil não está imune a isso, nem a nossa região. Então, em março, a gente tem esse estopim, esse início da invasão, e que ele perdura até os dias atuais. Então, a partir desse momento, a conjuntura internacional torna-se ainda mais delicada. E como se não bastasse, os efeitos disso geram uma inflação fora de controle já nos últimos meses. O governo tem trabalhado na tentativa de conter o aumento inflacionário, mas sem grande êxito. E isso vai acarretar em dois efeitos muito graves na nossa economia. Uma inflação extraordinária, para os patamares de uma política de metas de inflação. E o que é mais grave, o aumento da taxa de juros, na tentativa de conter esse aumento exacerbado da taxa da inflação. E que investimentos nas atividades econômicas, de forma geral. Então, quando a gente olha para o segundo trimestre, ele tem um efeito nefasto, muito grave, gerando, sem pestenejar, uma redução do ritmo de crescimento. Em alguns casos, inclusive, alguns setores já sofrendo com demissões. E aí, embora a gente tenha aí os dados que foram mencionados por vocês no início, de uma redução do desemprego, não é o caso da nossa região, que muitas vezes, em função da sua complexidade, tem dinâmicas próprias, comparado ao restante do país. Mas a gente tem um caso gravíssimo, quando a gente olha uma diminuição do desemprego, mas com o achatamento de salários. E o salário médio do trabalhador brasileiro diminuindo, fruto, sobretudo, das flexibilizações que a legislação trabalhista, alterada em 2017, hoje permite, de trabalho intermitente, de contratações que são, muitas vezes, facilitadas, mas que tem gerado, efetivamente, nesse momento, uma redução da renda do trabalhador, e isso, obviamente, reduz depois o consumo e, consequentemente, provocando um ritmo de crescimento ainda menor. Bom, e a gente falando da peculiaridade da região, professor, por exemplo, nesse primeiro trimestre, comparando no estado de São Paulo, Bauru, por exemplo, foi a melhor região, com 3,7%, ou seja, o triplo do crescimento de PIB da região de Campinas. São José do Rio Preto, 3%, e Aracatuba, ali próximo, quer dizer, não tão próximo de Rio Preto, mas com uma característica muito parecida, 2,9%. Como explicar essa diferença da região de Campinas para outras regiões? Bauru, que fica no centro do estado, Rio Preto e Aracatuba, que ficam lá na região norte, norte ou noroeste do estado? Noroeste, né? A gente tem que olhar com algum... relativizando sempre, né? É importante verificar que as economias dessas regiões são muito distintas. Então, dando destaque à nossa região, uma das questões fundamentais para a gente poder começar a observação desses números é entender que existe uma complexidade diferenciada na região metropolitana de Campinas. Campinas tem uma diversidade muito grande de atividades econômicas, então, embora seja uma região forte do ponto de vista agrícola, a gente tem aqui na nossa região o circuito das frutas, flores, a produção agrícola é importante na cidade, embora represente uma pequena... inclusive em Campinas, grande parte da população, 99,1% da população vive no meio urbano e não tem a dimensão do território de Campinas ser 51% rural, e com grande produção agrícola, inclusive de frutas. Embora, dada a sofisticação e o tamanho da economia, isso não apareça tanto. É importante destacar que a gente tem uma indústria também diversificada, de alto valor agregado, aliado a um conjunto de serviços vivenciados. Então, uma economia diversa como a nossa respondeu de maneira diferente aos problemas da pandemia no passado. A nossa região continuou num processo de operação e de funcionamento, sofrendo menos que outras regiões, dependendo menos de outras atividades econômicas que são intensivas num ato presencial. Então, o que acontece? Como a economia sofreu menos em períodos anteriores, ela também recuperou menos nesse momento, comparado a outras economias que tiveram um sofrimento mais intenso e conseguiram recuperar numa maior velocidade. Algumas das regiões que foram citadas, elas têm como base o agronegócio. E aí, o agronegócio, como vem respondendo com alto nível de produtividade e um aumento do valor das commodities no último período do primeiro trimestre desse ano, estamos trabalhando ao longo de janeiro a março desse ano, a atividade econômica que é pautada no agronegócio acaba respondendo bem. Então, o preço de soja, o aumento do preço da própria carne, que a gente percebeu isso no primeiro trimestre, acabou ajudando alguma dessas regiões a terem um desempenho econômico mais forte, tendo em vista que elas são muito dependentes do agronegócio, diferente de Campinas, que tem uma economia muito diversificada. Exato. Olha, aí falando de maio, esses números que chegaram da SIC, 80% de queda nos setores de serviços e agropecuária aqui na região de Campinas. Acho que vai muito ao encontro disso, que o senhor acabou de explicar. Agora, já pensando neste novo momento que a gente está vivenciando, já posterior a esse período do primeiro trimestre, chegando mais próximos, esses dados serão divulgados efetivamente, o fechamento do semestre daqui a alguns meses, nós estamos fechando o semestre neste momento, então os resultados do segundo trimestre devem vir daqui a algumas semanas, mas a gente já sabe, já espera um resultado nada positivo, uma vez que efetivamente a economia está em grande. As taxas de juros têm inibido investimentos, isso tem também criado um nível de incerteza grande para os empresários, do ponto de vista do consumidor, uma diminuição na confiança, as restrições orçamentárias têm sido muito grandes, as pessoas estão se esforçando muito para que os seus orçamentos domésticos possam dar conta das suas obrigações. Grande parte, tanto das pessoas físicas, quanto das empresas, estão endividadas frutos do processo do endividamento, da pandemia, que gerou endividamentos que estão sendo pagos, e isso cria uma dificuldade muito grande para a dinâmica econômica. E, sobretudo, olhando agora para este momento tão delicado da economia brasileira, com aumento de inflação, com aumento de taxa de juros, com diminuição do ritmo do crescimento econômico, é um cenário que de fato nos preocupa muito e que inibe a reação daqueles que dispõem de recursos para reverter esse ciclo recessivo, ou esse ciclo, que a gente diria, de estagnação, pelo menos, para grande parte da população. Para a gente encerrar, professor Roberto, existe possibilidade de se inverter isso, de as coisas voltarem a funcionar, de a economia dar uma acelerada, dar uma melhorada? Os economistas tendem a ser reconhecidos como os profetas do apocalipse, então, assim, de uma maneira muito objetiva e clara, não é bem que sempre dure, nem mal que não se acabe. Na perspectiva de longo prazo, com certeza as coisas irão melhorar em algum momento, mas olhando para o próximo semestre, a gente tem uma perspectiva sempre de olhar logo adiante, de fato a preocupação é muito grande. Nós temos um segundo semestre bastante delicado. Dois elementos nos chamam a atenção aqui. O primeiro deles, que todos nós sabemos, é a corrida eleitoral. E essa eleitoral é uma corrida, vamos chamar aqui, já se apresenta de uma maneira bastante hostilizada, bastante crítica, e com sinalizações de uma eventual crise institucional. Não é novidade a gente ter um processo eleitoral complicado, que desde 2014, 2018, as eleições não apresentavam projetos, propostas efetivamente de melhora da atividade, da sociedade brasileira, e a gente não espera que isso vá acontecer nesse momento. O que a gente está vendo, efetivamente, é um combate, e não um embate político. Isso nos preocupa muito, porque, evidentemente, não basta a crise econômica, é possível se deparar ainda com uma crise institucional, embora a gente veja os esforços, em especial, da mídia profissionalizada, e juntamente com as instituições brasileiras, na tentativa de conduzir esse processo dentro da normalidade possível. Mas nós sabemos que a democracia é um exercício diário. Tivemos exemplos agora, na economia norte-americana, na sociedade norte-americana, que devem servir para nos orientar aqui no país. Não bastasse esse horizonte político, porque é impossível, a economia e política são indissociáveis, há uma outra questão importante do ponto de vista cultural que a gente não pode esquecer. O semestre também é marcado pela Copa do Mundo, e culturalmente o Brasil tende a ter um ritmo mais lento nesses períodos ao que se refere ao processo produtivo, tendo em vista a nossa paixão por essa questão do futebol. Isso está marcado para o final do ano, onde há um ritmo de atividade diferenciada, a gente nunca passou por isso antes. Normalmente a Copa do Mundo de futebol normalmente acontece em julho. Isso tende a fazer duas coisas, dar força para alguns segmentos, para algumas atividades econômicas, mas do ponto de vista produtivo, do ponto de vista de olhar a economia como um todo, há uma tendência de uma queda especificamente, no segundo, ou melhor, no quarto trimestre desse ano, do ritmo da atividade econômica. Que a gente possa fazer pelo menos um terceiro trimestre, já pensando e nos preparando para as dificuldades que teremos a partir de outubro a dezembro, ao que se refere à produção. É a nossa expectativa, mas a gente, neste momento, olhando para o mês que se inicia, o mês de julho a partir de amanhã, e os meses seguintes, a gente não percebe esse fôlego, essa ação de planejamento preparatório para enfrentar o semestre com grande otimismo. O que a gente tem visto no meio corporativo é um excesso de cautela, um excesso de prudência, tendo em vista que o cenário é um cenário um tanto quanto desafiador. Certo. Professor Roberto Brito de Carvalho, economista, professor da PUC Campinas, muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN, um grande abraço. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês, um abraço a todos os nossos ouvintes, e até a próxima oportunidade. Até a próxima, professor. Agora são 2 horas e 56 minutos.